Ação difícil no aluno que já tem dificuldades para estudar na cidade de Campo Maior. Daqui a pouco eu volto. Valeu! Eu sou o Pôncio Pilastro, não falo de ninguém. Por favor, Frei, gentilmente, venha aqui, por gentileza, para falar um pouquinho, então, da vida do Frei. O Frei não é daqui, não. Ele é do Ceará. De onde você é, Frei, Ricardo? Juazeiro do Norte. De Juazeiro do Norte. Ricardo é o nome mesmo? Não mudou o nome? Ricardo de quê? Ricardo Regis. Ricardo Regis. Nasceu de uma família como? A minha família é do Rio Grande do Norte, da cidade de Luiz Gomes. E os meus avós vieram para o Juazeiro do Norte, no Ceará, lá ficaram. Depois os filhos também foram para lá. Minha mãe acompanhou, o meu pai também, e lá começaram a construir a família. Tiveram dois filhos, lá na cidade de Luiz Gomes, e mais quatro filhos na cidade de Juazeiro do Norte. E eu nasci em Juazeiro. Família religiosa, de frequentar a igreja, para você ser influenciado, para ser padre? Sim, nós sempre fomos uma família bem religiosa, né? Sempre participávamos. Mas, claro que nós não esperávamos que de lá fosse sair um padre. Porque até então, eu nunca imaginava ser religioso, ser padre. Mas fui crescendo, sendo coroinha, através de um convite de uns amigos meus, que brincavamos lá na rua. E de repente fui e me encantei com a vida religiosa. E o primeiro pensamento foi esse, eu quero ser padre. E aí, claro, entrei no seminário, na época... Com quantos anos, mais ou menos, eu tinha? Eu entrei com 16 anos. 16 anos. Concluí o segundo grau, depois veio a filosofia, a teologia, alguns períodos também que nós temos, né? De posto lantado, noviciado. Então, essas são as etapas conclusivas para chegar ao sacerdócio. O diaconato também. Muitos colegas deixaram aí esse caminho no meio da metade? Então, aqueles que entraram comigo, no grupo de coroinhas na época, todos saíram. Entramos, eu acredito que uns seis, para o grupo vocacional. Desses seis, outros também de Juazeiro Norte que estavam lá, nós formávamos um grupo de quase 20. Entramos em 8, no ano de 95, na cidade de Sobral, no Ceará. E aí, nós fomos acompanhando outras turmas, entra gente, sai gente, entra seminarista, sai seminarista. Começou a ser padre por quantos anos? Com 26 anos. 26 anos. Não, 28, 28 anos. E de padre para freio, tem uma trajetória? Não, 5 anos de padre, né? Fiz agora em dezembro, no dia 3. Como chegou a freio? É um grau a mais? Não, assim, é na nossa congregação, a congregação, né? São etapas, né? Antes de ser padre, nós somos chamados a ser frade. É a nossa vocação primeira, né? O que significa ser irmão. É claro que durante as etapas que nós vamos concluindo, nós podemos amadurecer o desejo de ser clérigo ou não. Nós podemos continuar sendo irmão, mesmo formados em filosofia, teologia. Temos que concluir essa etapa de dois anos de posto lantado, um ano de noviciado, depois temos um ano de tirocínio. Como você chegou, foi escolhido? É escolhido? É curso? Para chegar a ser freio? Ou o senhor está sendo a frente aí? Não, não, são as etapas, né? Então, assim, primeiro, claro, temos que concluir o ensino médio. Depois entramos, fazemos dois anos de posto lantado na nossa congregação Capuchinha, né? Então, dois anos de posto lantado. O que é que significa isso? São dois anos em cidades diferentes, onde nós convivemos na fraternidade, trabalhamos na pastoral, estamos convivendo em oração com os outros frades que são formadores. Concluindo essas etapas, a próxima etapa é o noviciado. Então, é um ano de noviciado, sem férias, né? Momentos de oração todos os dias, momentos de trabalho, de pastoral, de convivência fraterna também. Concluída essa etapa... É uma provação, cada etapa é uma provação, né? Claro, né? A vida do ser humano está sendo sempre provada. Como diz o livro da sabedoria, somos provados como se prova o ouro no fogo e somos aceitos. E aqui o senhor foi bem aceito em Teresina. Graças a Deus. Como é que está o seu trabalho lá, então? O seu trabalho lá na São Benedito, tem missas, que eu não me engano agora, de quase duas horas de missa, não é? Antigamente não tinha uma missa desse tamanho. Eu acho que, acredito eu, cada um celebra, não ao seu modo de celebrar, claro, a liturgia, ela é composta por todas aquelas partes que compõem a celebração. Nós não podemos exagerar ou dizer que vamos colocar dentro da liturgia algo que é nosso. Nós não podemos, né? Claro que eu gosto de falar um pouco mais, né? Então, assim, se são duas horas, são duas horas com cânticos, são duas horas com reflexão, são duas horas que compõem toda essa liturgia. E graças a Deus, o povo tem aceitado esse momento de oração. Acredito eu que, vendo a realidade que nós vivenciamos no dia a dia hoje, as pessoas, elas não estão mais com tempo suficiente para dizer assim, eu vou dar o meu tempo a Deus. Claro que nós encontramos tempo para tudo, gastamos tempo com tudo, e nós nos esquecemos de dar esse tempo maior ao nosso bom Deus. Através da oração, através dos bons fluidos, através da boa convivência, da fraternidade, através das orações. E o meu modo de celebrar é justamente, eu gosto de extrapolar um pouco esse tempo, eu gosto do altar, eu gosto de escutar pessoas que cantam bem, pessoas que leem bem, então tudo isso compõe a Sagrada Liturgia. E depois do intervalo comercial, o Frei Ricardo vai voltar já cantando para a gente. Intervalo rapidinho e a gente volta já. O volume da TV é só de som, porque o Cidade Viva é tudo de bom, Cidade Viva.